E olha, nos percoco aqui é cheio de nizinho de rolinho, ó, ó, eu já ia filmar isso pra vocês, mas vim ver aqui já, era duas, uma, ou já foi embora, né, ficou só essa aqui, ó, Aqui é o outro, ó, aqui o nizinho aqui, ó, a mãe delas aqui toda só põe nesse canto, aqui é o nizinho de outro nizinho aqui, ó, nos passarinhos que eu tô fazendo, aqui, ó, nesse outro, tem que colocar aqui também tem um nizinho de rolinho de caldo de feijão, vamos ver se eu achar o ninho dela, É por aqui, ó, da rolinha no forte, vou voar agora, ó, o nizinho dela aqui, ó, o nizinho ali, ó, o nizinho aí da rolinha de caldo de feijão também, ó, aqui, ó, o nizinho dela aí, ó, rolinha de caldo de feijão, deixa eu ver ela lá, ó, Ela não tá voando lá, Daqui não dá pra ver se tem filhota ou não, mas, deixa eu baixar aqui que tá, ó, o ninho, ó, tá só os ovinhos mesmo, o ninho, não, é só os ovinhos aí, ó, o nizinho aí, ó, rolinha de caldo de feijão, Deixa aí, né, nos pés de coca que é cheio.